Opa! Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus 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 Me leva Me leva A sala do canto Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Me leva A sala do canto Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Quero ver tua paz Me leva A sala do canto Nossa cabeça Beleza Quero ver tua paz Em A sala do canto Quero ver tua paz Cu operator E você me leva à sala do cano Mostra a sua beleza, quero ver seu parte Me leva à sala do cano Mostra a sua beleza, quero ver seu parte Mostra a sua beleza, quero ver seu parte Mostra a sua beleza, quero ver seu parte Mostra a sua beleza, quero ver seu parte